Olá pessoas lindas deste mundo maravilhoso, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente. Sim, eu pensei algumas vezes se eu iria postar esse conteúdo ou não, porque na verdade essa mensagem foi uma mensagem pessoal. Eu procurei a Sabine Hartfeld e o Cristiano Mouro, porque eles têm um trabalho muito lindo com a Medical. Eles dão cursos que expandem a sua consciência e eu procurei eles para falar com eles, para entender um pouco mais o trabalho deles e eu jamais pude imaginar que ali estaria sendo um reencontro de almas gêmeas. A gente nunca sabe quais são as pessoas que iremos reencontrar e Sabine e Cristiano Mouro, eles fazem parte do meu grupo de almas, do meu grupo de mônadas. Então foi uma coisa muito especial, porque a hora que reunimos ali os três, Kryon chegou para nos trazer a mensagem. Nós nem sabíamos que Kryon ia vir, Cristiano também nem estava com muita vontade de trazer Kryon, mas Kryon quis vir nos trazer a mensagem para essa tríade que se formou, que foi eu, a Sabine e o Cristiano, né? Então essa mensagem que eu estou trazendo para vocês foi uma mensagem de Kryon diretamente para nós três, mas toda mensagem de Kryon é muito bem-vinda para todos, porque sempre traz muita sabedoria, muito conhecimento e muita cura. Então eu espero de todo coração, que essa mensagem também fale ao seu coração, o que é a expansão da consciência, o que é ter a consciência do todo, o que é ter feito essa reintegração monádica que aconteceu comigo, o que é tudo isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas agora com o grande despertar. Te desejo muita paz, muito amor e muita luz no seu caminhado despertar. Um beijo. Estamos aqui com Kryon Canedo, Cristiano Moro e Sabine Hartfelder para gravarmos uma brincadeira entre nós sobre alguma mensagem que pode chegar aí para a Karen, através de alguma consciência que queira se comunicar. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. e como muitas vezes o próprio ser humano sincronicamente se conectam de uma forma até mesmo surpreendente para falarmos de coisas de coisas além daquilo que a própria humanidade na sua grande percentual população pudessem conceber o que ainda não é compreendido e sim sentido como isso tudo em que está começando entre vocês queridos isso não é uma questão de apenas se alinhar a questões humanas a conversa que nós teremos hoje nesse momento não são humanas portanto existem três a tríade a catalisação dos poderes místicos e esotéricos do próprio número que vos trouxe a comunicações multidimensionais que é exatamente isso que vocês são multidimensionais acessando uma linguagem que para todos os canalizadores inclusive vocês o meu parceiro ainda não encontra uma forma verbal de trazer todas essas linguagens de todos os lugares para que se compreenda em uma linguagem humana cada palavra dita até o momento até mesmo em um bate-papo é um linguajar entre aquilo que vocês chamam de humanoides poucos acreditariam que dirá compreender o que se passa e o que se passou com vocês três não apenas um a um nível intelectual diferenciado de um para com o outro em termos humanos mas há uma preciosidade que se alinham aquilo que é energético entre vocês e entre todos os povos que se faz presente neste momento naquilo que os olhos físicos compactua e contextualiza se soma ao número três mas a mensagem vai muito além daquilo que a própria realidade linear possa possa entender pois aqui há centenas daqueles que vos escutam e que também estão assistindo a própria integração do projeto para o novo humano em Gaia experiências de quase morte trocas de próprias personalidades empoderamento do corpo físico por outras consciências na qual o seu nível vibracional se sintoniza portanto não é apenas um que vos falam são centenas deles que em todos continentes vem passando por experiências que linearmente é visto como separados o corpo físico a própria alma o sistema reencarnatório a visão de um curta um curta metragem daquilo que vocês realmente são as próprias lembranças daquilo que se torna cotidiano entre filhos maridos esposas companheiros de jornada é apenas um ensaio para a realidade de tudo como realmente é a própria singularidade já não se faz presente na vida de vocês é exatamente desta forma que o nível que o nível consciencial se eleva e se dá a uma confluência como sinfonias musicais de se alinharem verdadeiramente com o próprio criador com a fonte daquilo que tudo é não há maneiras que tenha que ser difícil a própria compreensão mas vai haver um momento queridos que vocês terão a compreensão de entenderem o real projeto do planeta terra e como se fosse pontes você circulará por todos os lugares aonde uma única consciência atua como se fosse viajar para a própria cidade vizinha saber o que acontece em Lira por exemplo saber o que acontece em Órion por exemplo tudo ao mesmo tempo e chegará o grande momento que as próprias canalizações como essa que vocês acabam de receber não existirá mais pois o próprio ser humano tomará a real consciência do todo e manifestará o seu próprio transporte para todos os lugares isso será de uma forma para que não vos deixe confusos e sim em um alinhamento unicista de um para com todos como já percebemos a visão de vocês que estão neste momento embora todo o alinhamento energético do próprio ciclo familiar ainda se faz presente a um antigo sistema no qual vocês estão saindo e compreendendo que tudo é muito maior queridos a própria ascensão que acontece com o ser humano realmente não precisa ser da mesma forma como aquele que foi catalogado nas próprias escrituras sagradas onde muitos fatos verdadeiros aconteceram mas metafóricos você não precisa ir a um campo ser rodeado de luzes ser observado por alguém e seguir a carruagem de Deus como aconteceu com Elias a própria ascensão é quando você toma consciência de que algo novo aconteceu sem você morrer e quando isso se torna não compreendido mas sim confluenciado na própria consciência humana com a consciência de tudo que é você sente que nada mais possa ser visto como era visto antes isto é a cura meus queridos isto é a cura para todo um processo que sua velha alma percorreu até chegar a esses tempos em que tudo acontece seres humanos alcançando a consciência pura e cristalina e se ascensionando face anualmente cada vez mais a graduação de ascensão em Gaia pura e cristalina vocês ainda saberão como é mas ainda não é mas que com certeza é o véu que se balança até mesmo para a grandiosa expansão do seu único ser aquele que vai para todos os lugares aquele que compreende as próprias partículas subatômicas viajando viajando de um espaço para o outro interligadas a uma coisa só as próprias línguas distensões distensões de sua alma serão compreendidas sem nenhum idioma conhecido pelo ser humano as próprias famílias poderá se acoplar a um corpo biológico e proporcionar todos os processos de autocura para todos aqueles em que ainda vibracionalmente não podem fazer sozinhos a própria visão visão com os olhos de sua alma será muito mais ampla e panorâmica de tudo aquilo que vocês realmente são há um universo em sabedorias bem dentro de cada um de vocês que desta vez experienciando uma forma humana e esses conhecimentos amados vem sendo despertos segundos após segundos em seu próprio ser e tudo a sua volta começa a ter uma outra visão daquela que você realmente compreende não ser humana o próprio olhar para aqueles que neste momento estão atrás de uma própria jaula como animais ferozes será visto por vocês assim para com ele a própria abertura da jaula e o sentir do amor será mútuo mesmo ele tendo assassinado a sua própria mãe você compreende que é isso meus queridos é o olhar do não julgamento independente de todas as escolhas algo difícil para se aceitar por toda a humanidade ainda são poucos as projeções humanas começam a não fazer mais sentido e tudo você olha como apenas experiências e não é somente olhar é sentir com profundidade o seu próprio coração e até mesmo existem muitos que dizem compreender esta linguagem mas não conhecem pois a expressão ainda é linear e é dita verbalizada com o próprio linguajar humano mas ora que vocês poderem caminhar dentro até mesmo de uma grande concentração de animais ferozes em um zoológico sem temer sentindo que nada absolutamente nada daqueles extintos ainda animalescos possam lhe ferir como as épocas dos próprios tigres de bengalas no antigo sistema kármico quando foram devorados e aí sim queridos a consciência do todo onde tudo se entrega e se integra você irá poder deitar nos próprios braços dos lindos leões no seu zoológico e poder olhar para eles como os próprios brinquedos de pelúcia aonde você só espelha e recebe amor a consciência do todo em sentir em totalidade será a grande cereja do próprio bolo o que acontece com vocês é poderem sentir percentualmente já integrado a essas manifestações de Deus em seu interior e quando tudo se integrar essas percepções do núcleo central de sua alma onde muitas vezes vocês chamam de inspiração será vivenciado todos os milésimos de segundo de sua existência não serão somente às vezes para nós é uma honra poder ver sentir e realmente complementar o quanto vocês estão sendo verdadeiros com aquilo que sempre honram e se permitem na nova terra chegará um momento meus queridos que os próprios meios de comunicação serão intuitivos e vocês irão se falar como se estivesse vendo a imagem como estão vendo neste momento e simplesmente o que fazem é caminhar como estão caminhando sem mesmo procurar entender vocês podem perceber que tudo está diferente e a própria visão sua para aquilo que tudo existe já é una vocês puderam imaginar como seria tudo isso que a nossa querida irmã veio nos mostrar linearmente neste momento acontecer com toda a humanidade consegue sentir agora a expansão do amor em uma única confluência de conexão com Deus a própria fisiologia humana se dê flagaria com a profundidade em luz reverberando por todo o cosmos vindas de Gaia isso não tem fim meus queridos isso não tem fim muitas vezes até mesmo aquilo que o meu parceiro a nossa parceira podem sentir é a contribuição distensões de sua própria alma ainda em uma confluência em consciência não alinhada com a que está acontecendo em Gaia vem à tona aos dias que vocês colocam como hoje eu acordei com uma inhaca essa palavra é nova vocês sabem para onde vocês vão isso que você chama de inhaca veio se confluenciar a sua consciência no planeta terra que já vibra mais alta para reabastecer e ir levar a luz para aqueles lugares que ainda não estão vibrando como o planeta terra e o seu trabalho é grandioso também por lá percebe como tudo faz sentido até os momentos em que você se sente desconfortável mas que realmente está tudo certo pela superatividade que acontece em todos os sistemas ainda não compreendidos pelo próprio ser humano aqui mesmo vocês estão recebendo muitas visitas pois energeticamente estão alinhados a essas superatividades em outros lugares familiares de outras moradas e a ok que irá se comunicar a nossa amiga não há como traduzir em nenhum idioma mas energeticamente você compreenderá o caloroso abraço em sua própria alma ma Amém. 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 Hau, deftho, desil, hau. Arrejusta-la. 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 quem é, qual que é a mensagem todas as palavras mas ao mesmo tempo você fala cara, eu senti o amor ali dentro não precisa de tradução não precisa de visão não precisa de nada disso, porque a gente já se conecta com essa essência do do coração palpitar mesmo, foi bem diferente, foi bem gostoso gratidão Cris, gratidão Sabine eu amo vocês muito, muito, muito um beijo tchau 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 tchau